Olha, nos últimos dias, o Departamento de Repressão às Ações Organizadas, o Draco, deflagrou duas grandes operações aqui em Teresina e resultou em várias prisões e apreensões. Vamos trazer aqui um balanço dessas ações com a repórter Nágela Fernandes. Ações, inclusive, uma delas foi ontem, que resultou na prisão de cinco pessoas e até na apreensão de um drone que era usado para monitorar a polícia. Mas tem muitos outros resultados. Traz para a gente, Nágela, por favor. É isso, Aline. A gente vai atualizar, então, sobre essas duas operações, como você destacou, já realizadas pelo Draco somente essa semana. Na quarta-feira à tarde, foi a Draco 140 e na tarde de ontem, a Draco 141. A gente começa conversando agora com o delegado Charles Pessoa, que é o coordenador do Draco, a gente fala primeiro, delegado, sobre a 141, que foi deflagrada na tarde de ontem, quatro bairros aqui de Teresina, Nova Brasília, Alto Alegre, Morro da Esperança e também bairro Primavera, todos na região norte da cidade. Mais uma vez, o objetivo, desarticular organizações criminosas. Bom dia. Bom dia, Nágela, Aline e todos os telespectadores. O Draco não para, né? Quarta-feira, operação importante. Ontem, operação importante. Antes de ontem, uma operação lá em Pedro II, que a gente não chegou a divulgar por uma situação de estratégia mesmo de investigação. Isso demonstra a importância do departamento e o compromisso de todos os operadores que integram aqui o Draco. Ontem, essa operação muito importante. Nós priorizamos ontem essas buscas e apreensões, mas já eram indivíduos já monitorados pela gente por algum tempo. E 12 mandados de busca e apreensão que resultaram na apreensão de grande quantidade de materiais ilícitos, que vocês viram, né? Armas de fogo, entorpecente, várias anotações, muitas informações que vão subsidiar futuras operações, além da prisão de cinco criminosos, todos eles envolvidos com organização criminosa, com facção e também com tráfico de entorpecente. E o que chamou a atenção, na verdade não chamou a atenção, porque a gente já tinha conhecimento, é que parte do grupo utilizava um drone ali com o objetivo de monitorar para identificar uma possível ação da segurança pública. Mas como a gente já vinha monitorando, a gente já tinha conhecimento, mudamos inclusive o horário e a estratégia para que a gente conseguisse ter êxito na operação de ontem. O objetivo do Draco era dar cumprimento a 12 mandados de busca e apreensão, por enquanto então, nas 141, cinco pessoas presas. Isso, e as 12 buscas e apreensões cumpridas, né? A gente já está com outra operação pronta para ser deflagrada, né? Eu não vou falar aqui a região por uma situação de estratégia, mas nos próximos dias com certeza teremos outras ações importantes. Agora sobre as 140, delegado, que foi deflagrada na tarde da quarta-feira, na verdade seria na quinta, a polícia teve que se antecipar no combate de roubo e furto de caminhões e cargas também, não é? Que esses caminhões ficavam em um galpão ali no bairro Recanto das Palmeiras, na zona sudeste da cidade, e a polícia acabou interrompendo esse trabalho que era de roubar cargas, inclusive não só no Piauí, mas aqui no Maranhão também. Isso, inclusive você acompanhou lá parte dessa ação, nós, até para atualizar os dados, Nájula, como você viu pela manhã, eram diversos veículos ali no local, então nós solicitamos a presença de um vistoriador com expertise muito grande nessa parte de análise, os vistoriadores analisaram todos os veículos, e nós identificamos que na verdade não são quatro caminhões roubados, cinco caminhões roubados, a carga que você já presenciou lá também roubada, e além desses cinco caminhões, dessas cinco carretas, três daqueles carros menores também são roubados, inclusive adulterados. E além de tudo isso, nós conseguimos apreender um material, um equipamento que era utilizado pelos criminosos para bloquear os sinais, tanto de telefone como também os sinais de rastreadores, porque a grande maioria dessas transportadoras, elas utilizam rastreadores nos veículos, mas eles tinham um equipamento para bloquear esses sinais, e as transportadoras não identificar para onde os caminhões estavam sendo conduzidos. Agora, na hora de furtar, de roubar o caminhão com a carga, por exemplo, tinha participação de todos os motoristas envolvidos para poder facilitar esse processo? Nájula, nós temos alguns indícios, é muito prematuro ainda, porque nós não concluímos ainda a investigação, mas nós temos sim alguns indícios de envolvimento de alguns motoristas, inclusive motoristas que estavam ali envolvidos com essa organização criminosa, simulavam um assalto, posteriormente eles registravam um boletim de ocorrência em outro estado, para que eles se passassem como vítima, mas na verdade também estavam envolvidos com essa organização criminosa. Estou falando de alguns, alguns outros motoristas realmente foram vítimas, inclusive a organização criminosa é extremamente violenta, se você ter conhecimento dos relatos, e a gente já conhece esses indivíduos que integram esse grupo criminoso, então são extremamente violentos, atiram nos veículos, fazem uma abordagem realmente com muita agressividade, para causar um temor também nessas vítimas e facilitar a empreitada criminosa. Mas o Draco está atento, estamos compartilhando também muitas informações com a Polícia Civil do Estado do Maranhão, e o nosso objetivo é o mais breve possível, prender o restante dessa organização criminosa, que inclusive alguns já tinham sido presos aqui pelo departamento. Delegado, o senhor citou também a região de Pedro II, não é que também recebe a ação da polícia nesse sentido de combater as ações criminosas aqui no Estado, seria a Draco 139 lá na região, já está em andamento, o que o senhor pode adiantar para a gente? Isso, nós estamos com uma ação lá, na verdade uma ação integrada, e até com a diretoria de polícia do interior, a delegacia regional de Ipiri-Piri e a seccional de Ipiri II, as equipes do departamento já estão há algum tempo lá, essa semana a gente deflagrou uma importante a ação, conseguimos fazer a prisão de um criminoso envolvido com a célula de uma facção criminosa e também com alguns desses homicídios que aconteceram recentemente, de conhecimento de vocês e da sociedade, que o Draco está também com essa responsabilidade, de forma integrada com a delegacia seccional de lá, e a equipe coordenada pelo delegado Júlio, para a gente intensificar as ações em Ipiri II, já deflagramos uma série de operações e nosso objetivo realmente é sufocar por completo essa célula dessa facção criminosa e aqui, você de Ipiri II, se estiver assistindo a essa reportagem, pode configurar o seu despertador, porque o Draco está chegando e nós não estamos chegando para brincar, nós estamos chegando realmente para desarticular essa célula e todos vocês que integram essa célula, vocês podem ter certeza que vocês serão presos pelo departamento. Ok, delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia de trabalho para o senhor, para toda a equipe, já ficou claro, né, Aline, que a polícia não para, a polícia civil atuando não só em Teresina, mas em diversos outros municípios, onde há também um registro da atuação de facções, de organizações criminosas, e aqui a gente citou três delas, a 139, realizada na região de Pedro II, a 140 e a 141, já deflagradas aqui em Teresina, e o delegado até adiantou que nos próximos dias vem outra operação por aí. Obrigada, Nájela. São operações e mais operações para poder tentar conter essa criminalidade. Obrigada mais uma vez.